Parlamentares da Câmara e do Senado visitaram a região do Vale do Javari, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram mortos no início do mês passado. Durante dois dias, deputados e senadores ouviram lideranças indígenas, políticos, integrantes da FUNAI e de Forças de Segurança, para avaliarem o curso das investigações e o cenário onde está demarcada a segunda maior terra indígena do país. O local, de 8,5 milhões de hectares, fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru e é foco de diversos conflitos motivados pelo tráfico de drogas, caça e pesca ilegais, desmatamento e garimpo em áreas proibidas. Durante as reuniões realizadas tanto em Tabatinga quanto em Atalha do Norte, local onde Dom Philips e Bruno Pereira foram mortos, os parlamentares ouviram uma série de relatos dizendo que os crimes poderiam ter sido evitados se houvesse uma presença mais efetiva dos órgãos de fiscalização do Estado. É uma tragédia já anunciada e que tiveram que doar vida para poder dizer ao mundo, ninguém está fazendo nada pelos indígenas. Não queremos viver aqui na nossa região amedrontados com medo, queremos viver em paz. Todos os funcionários da FUNAI, da região, têm um alvo nas suas costas. Todas as lideranças que estão hoje lutando em defesa da sua terra, têm um alvo nas suas costas. Questionado pelos parlamentares sobre a nota emitida pela Polícia Federal de que não haveria mandantes para os assassinatos, mesmo antes da conclusão das investigações, o delegado da PF disse, no entanto, que a hipótese não está descartada. É uma possível linha de investigação que não está descartada. O que nós podemos dizer é que até o momento do que nós temos nos autos do inquérito policial, do que foi levantado, dos depoimentos das pessoas que já confessaram o crime, das provas testemunhais, não há ainda prova de que há um mandante. Os relatores das comissões externas da Câmara e do Senado acreditam que as reuniões deram subsídios importantes para a elaboração dos documentos. Além disso, nós estamos aí pedindo cautelarmente, recomendando à presidência da República o imediato afastamento do presidente da FUNAI. Esse assassinato, ele tem motivos que precisam ser investigados a fundo, porque não dá para banalizar e simplesmente dizer que foi exclusivamente por causa dos crimes ambientais. Porque se percebe que nesta área, tanto o município de Atalaia do Norte como a região do Alto Solimões, há uma ausência da presença do Estado. Muitos órgãos públicos não estão funcionando lá. O IBAMA saiu, o INCRA não funciona. A questão da FUNAI, nessa situação extremamente precária. E esses elementos, todas essas informações vão contribuir para que a comissão, as duas comissões certamente, possam levar adiante, no caso, audiências públicas, poder convidar algumas pessoas mais específicas também para mais informações, mais esclarecimentos.